Gente, informação que chega agora, viu? A polícia divulgou foto de duas mulheres que estão foragidas, conhecidas por aplicarem o golpe do Boa Noite Cinderela. Ô, Brigão, o que é o golpe do Boa Noite Cinderela, né? É aquele golpe, pessoal, que você vai lá pra balada, vai lá pro barzinho, né? Conhece alguém e de repente você vacila. E o que acontece? A pessoa vai lá, coloca o pozinho abençoado, né? É, batizado, você fica mal, sonolento, perde os sentidos e aí o golpe é aplicado. Porque enquanto, pessoal, você passa ali, né? Perde os sentidos, chega a desmaiar, tem gente que acaba levando tudo que você tem, tá? Um grupo aqui de Campo Grande que aplicava esse tipo de golpe foi desmantelado pela polícia. E aí, imagens na tela, tá? Essas duas mulheres estão foragidas. Atenção pra quem caiu no golpe do Boa Noite Cinderela. Luan Martins tá aqui comigo, tem mais detalhes. Boa tarde pra você, Luan. Fala, Rodrigão. Muito boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Cidade Alerta. É isso, viu, Rodrigo? Essa quadrilha aí formada por quatro pessoas, sendo dois homens de 28 anos, uma mulher de 50 anos e uma outra mulher de 26 anos. Então, a DERF, que é a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos, eles conseguiram, então, desmantelar essa quadrilha. Como você disse, Rodrigão, eles aplicavam, então, esse golpe conhecido na praça como Boa Noite Cinderela. Essas duas mulheres, como que essa quadrilha agia? Essas duas mulheres, então, abordavam esses homens, saindo principalmente de baladas e bares aqui de Campo Grande. Elas, então, ganhavam a confiança desses homens e todos saíam para beber. Num certo momento, elas colocavam, então, esse produto, né, essa substância na bebida desses homens que acabavam dormindo e quando eles acordavam, então, eles viam todo o prejuízo, isso porque elas pegavam senhas bancárias e faziam transferências. Além disso, Rodrigo, os homens, um dos homens, melhor dizendo, foi atraído até a residência e quando ele acordou, ele percebeu que vários equipamentos dessa casa tinham sido furtados. Até o momento, três vítimas já confirmaram o golpe e uma delas confirmou aí que perdeu cerca de 25 mil reais. Nesta quarta-feira, então, os policiais prenderam os dois homens que já têm passagens pela polícia por roubo e também por receptação. Já as duas mulheres, elas continuam foragidas. Elas seriam mãe e filha, inclusive tem uma câmera de segurança que mostra as duas fazendo compras com o celular furtado de uma dessas vítimas. Então, elas fizeram essas compras aí via Pix e elas também teriam feito uma transferência no valor de 20 mil reais para os dois comparsas dessa quadrilha, viu, Rodrigo? Agora, a DERF está atrás dessas duas mulheres e todo o bando aí, eles vão responder por associação criminosa, roubo majorado, além de lavagem de dinheiro. Eu volto com você. Bom, obrigado, viu, Luan? Vamos divulgar, então, aqui na tela. Pode deixar aqui para mim na tela as duas foragidas? Eliane Ajala, de 50 anos, lembrando que quem acoberta, tá? Criminoso ou criminosa também se transforma em criminoso ou criminosa. E desse outro lado, Edilene Cristine Ajala, de 26 anos, também está ligada de acordo com a polícia no golpe do Boa Noite Cinderela, tá? E desse outro lado, Edilene Cristine Ajala, de 26 anos,